4º item da pauta, processo nº 00058-508253-2017-18 Interessado, Ivaí Aeroagrícola LTDA EPP Assunto, autorização operacional para exploração de serviço aéreo público especializado na atividade aeroagrícola Diretor, relator, Hélio Paes de Barros Júnior Por favor, diretor, a leitura do relatório Considerando que o relatório do processo, contendo as principais informações, já foi disponibilizado aos senhores Eu pergunto se posso passar diretamente a leitura do voto Diretores, por favor Vieram-me conclusos para julgamentos altos relativos ao expediente protocolizado em 17 de março de 2017 Pela Sociedade Empresária Ivaí Aeroagrícola Limitada Com vistas à autorização operacional para explorar serviço aéreo público especializado na atividade aeroagrícola Conforme consta dos pareceres técnicos da Superintendência de Acopamento de Serviços Aéreos Em conjunto com a Superintendência de Padrões Operacionais Constantes nos autos do processo A empresa comprovou estar apta para a referida autorização Sobre os pontos de vista jurídicos, operacionais, fiscais e previdenciais Com fulcro no inciso 13 do artigo 8º da Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005 Considerando a competência da diretoria colegiada Atribuído pelo artigo 11 da mesma lei E motivado pela exposição técnica da Superintendência de Acompanhamento de Serviços Aéreos Nos autos do processo Voto favoravelmente pela autorização por 5 anos Para a exploração de serviço aéreo público especializado na atividade aeroagrícola À Sociedade Empresária Ivaí Aeroagrícola Limitada E como voto? Diretor Juliano Acompanho o relator Diretor Finalão Acompanho o relator Diretor Bezerra De acordo Eu também de acordo, aprovado por unanimidade Eu também de acordo, aprovado por unanimidade